Sobe, desce, sobe, deixa na posição que você quiser, olha só que interessante. Essa é uma das novidades aqui deste luz. E mais uma novidade desse lustre aqui, é que você pode optar ou por lâmpada normal, ou então pela fluorescente. Você viu como acende rápido? É porque tem reator eletrônico, acendimento instantâneo e dá maior vida útil à luz também. Aqui você pode lavar essa parte de acrílico, super prático. Esse produto fez muito sucesso, é por isso que eles estão voltando com preço em 3x sem juros. Promoção aqui desse pendente sobe e desce, 3 pagamentos de 50 reais aqui na este luz, tá? Vale a pena você conferir. Tem outros lustres, tem luminárias, colunas, tudo pra iluminação da sua casa, pra decoração. Eles trabalham com produtos realmente sofisticados, tem produtos mais simples também pra todos os gostos. Agora uma coluna. Bom, tem diversas colunas diferentes. Essa aqui, por exemplo, essa vem com o dimmer e também é uma coluna pra lâmpada halógena. O dimmer, você regula a intensidade de luz. O preço, 3 pagamentos de 20 reais só, gente. É uma promoção fantástica, é por isso que eles vêm fazendo muito sucesso. Bom, agora vou mostrar... Ah não, ele tá mostrando essa coluna interessante, né? Com porta CD também, você encontra neste luz. E ventiladores de teto, pra você deixar o ambiente da sua casa mais gostoso, bem ventilado, arejado. Tem esse ventilador de teto na promoção. Uma lâmpada saindo por 3 pagamentos de 18 reais. Tem na opção marrom ou então branquinho. 3 pagamentos de 18 reais. E o maior, esse com 4 tulipas, vai sair na promoção por 3 pagamentos de 28 reais. Essa é este luz, eu tenho certeza que você gostou. Eles têm muito mais opções em esportes, esportes embutidos. É só conferir de perto. Tudo em 3 vezes sem juros e com desconto à vista de 10%, né? À vista. Promoção até sexta-feira que vem, de segunda a sexta das 9h às 20h. Sábado das 9h às 17h e domingão das 9h às 14h. Fica na Rua Serra de Bragança, número 650, no Tatuapé. O telefone é o 2935254. Valeu a ideia, hein? Bem iluminada. Este luz.